Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. O diálogo interreligioso é um dos grandes desafios da humanidade. A paz entre as religiões é condição fundamental para a paz no mundo. No Pensando Bem de hoje, vamos discutir esse assunto e saber mais sobre a prática do diálogo interreligioso. Nossos convidados são Raimunda Miranda, que representa a Igreja Católica e é membro da Regional Norte 2 da CNBB. O reverendo Marcos Barros, da Episcopal Anglicana do Brasil e como debatedor, o sociólogo e professor Emmanuel Matos, que também é membro do Movimento dos Folcolares. Olá, vamos começar perguntando para todos como é que esse diálogo interreligioso, em que bases ele está sustentado? Penso que o diálogo interreligioso se baseia na primícia de que Deus ou mesmo aquelas religiões que têm vários deuses sempre tem o Deus maior e principal o Deus que criou tudo e esse Deus que nós vemos como nosso Deus é um Deus que nos quer vivendo em paz. Então, isso é um chamado para que a humanidade veja o outro como aquele também que caminha para a paz. Então, penso que, além disso, essa frase que você disse na abertura do programa, que o diálogo interreligioso, ele é uma necessidade para a paz. Até porque a grande maioria dos conflitos tem a desculpa de ser brigas divinas. Ou seja, desde o início da humanidade, os deuses eram colocados no meio da briga como meu Deus é o maior, é o que vai me ajudar a vencer a guerra. Então, ir contra essa perspectiva e mostrar uma verdade aonde um Deus Deus quer ver a humanidade vivendo em paz é uma necessidade e um chamado. Uma outra etapa disso, dessa compreensão é que o Deus é aquele que cria. Então, Deus é aquele que está para todos e está em toda a humanidade. Portanto, somos só uma família, a família humana. E é nesse sentido que o diálogo interreligioso também está baseado. Somos parte de uma mesma família, habitamos no mesmo planeta, sentimos as mesmas dores, a ausência também de cuidados, a ausência política, social, enfim, todos os tipos de carência nós sentimos, como também sentimos as alegrias, as alegrias de estar próximo, a alegria de ter alguém conosco. São vários pontos que são muito comuns à humanidade e que o diálogo interreligioso observa isso de uma forma muito carinhosa e muito fraterna. e nisso ele tenta caminhar em defesa da vida, da paz e da humanidade. Linda, deixa eu colocar aqui um pouquinho de preocupações pessoais e também do que eu ando lendo. Há sempre uma preocupação manifesta pelos estudiosos da religião e, sobretudo, dos conflitos contemporâneos no mundo. alguns chegam a falar de que, olha, nós estamos caminhando para um tipo de conflitos marcado, muito menos por razões políticas e econômicas e muito mais por razões de caráter étnico e religioso. Ora, as religiões trazem consigo diferenças agudas. O que a gente poderia dizer que, entretanto, as liga entre si? O que é que faz com que entre elas tenha alguma coisa que possibilite essa relação dialógica, de diálogo, de fraternidade, de encontro? Penso que eu não sou tão, vamos dizer, experto no assunto como o professor, né? Mas, pelo que eu sei, não existe nenhum preceito em nenhuma religião que tenha como fundamento a dominação do mundo ou dos outros, a guerra ou qualquer coisa que não seja vontade divina a paz. Todo preceito religioso de qualquer religião se baseia na paz, no mundo vivendo em harmonia, religião então, isso é uma coisa que liga qualquer religião a outra. Penso que essa busca humana de viver o amor, essa busca humana de viver a harmonia com o outro, como disse a Rai, viver uma grande família da humanidade, isso está em todas as religiões. então, qualquer religião, qualquer religioso, de qualquer religião que não viva isso, ele está indo contra a sua própria religião. O próprio conceito de religião está inserido nesse conceito de união, de ligação, de interligação. agora eu vou tomar a liberdade de chamar Raimunda de Rai também, viu reverendo, se o senhor me permite. A Rai tocou num assunto interessante, somos todos uma família, mas a gente sabe que os irmãos também brigam em família, a pergunta é, quem são os principais mediadores desse diálogo na hora em que os irmãos dessa família entram em conflito? É interessante que nós somos metade, né? Somos metade, nós nos sentimos, nós somos completos ou completados com o outro. E é impressionante porque isso em alguns momentos também na leitura bíblica também se encontra isso, a luta do bem e o mal, tudo está em nós também. Então é comum, assim como você coloca a família, os irmãos brigarem também dentro das instituições, de qualquer organização acontece as diferenças de ideias, de ideologia, de pensamento. E dentro das religiões não é diferente. Aqueles que possuem uma certa abertura, não é que não saibam, mas assim, possuem uma maior abertura, o acolhimento, a compreensão dessa família humana e outros detêm isso de outra forma, ou agem até de uma outra forma, seja pelo meio simples de evitar a companhia, ou seja, enfim, por declarar também que não é muito bem-vindo. Então as diferenças elas acontecem sim, a gente precisa encarar, não dizer que está tudo unificado, tudo uniforme, tudo que não é real, mas isso também nos possibilita perceber onde nós queremos chegar, não é, e também nos possibilita de certa forma a gente se reunir e buscar cada vez mais essa compreensão de que caminhar é possível respeitando um ao outro, não é, a sua condição humana, a sua condição de escolha, a sua condição de pensamento também, como humanidade. Se eu entendi bem, dentro de cada religião também tem os seus mais radicais, os seus mais abertos, aqueles que tem abertura fraternidade maior, menor. Uma das mediações principais é essa busca pela felicidade humana, que é a busca da essência divina, a mesma busca da essência divina, isso é uma mediação nos conflitos. A outra é sociológica e acho que tem a ver com, por exemplo, a própria sociedade, as próprias forças sociais que cobram as religiões, as religiões não ficam, vamos dizer assim, as religiões não ficam sem nenhuma cobrança, a sociedade faz cobranças, as religiões, então isso também é uma mediação, é a força mediadora, e que eu entendo como força mediadora divina, ou seja, graças a Deus, tem a sociedade para fazer isso também. Agora, reverendo, e Rai, e Emmanuel, todo mundo pode opinar sobre isso, diante dessas cobranças que a sociedade faz, qual é o papel dos líderes, que são os mediadores, mas digamos assim, imediatos nesse diálogo interreligioso, tem na construção desse diálogo para que ele seja um diálogo de paz, para que ele seja um diálogo que tenha essa abertura que a gente precisa para conseguir equilibrar essas opiniões e esses conflitos. Os dois olhou para mim, significa que eu sou o primeiro a responder. eu queria entender melhor a pergunta, ainda está meio assim... Qual é o papel das lideranças religiosas diante das cobranças que a sociedade faz no encaminhamento desse diálogo? Penso que é... Dá exemplo, assim, às vezes a liderança religiosa ela se apega muito mais a... vamos dizer, fortalecer a regra, fortalecer aquilo que é dito na defesa dos seus acreditários, daquilo que acreditam. E não aceita, por exemplo, vai contra a força da sociedade que diz, olha, o mundo não é assim, não é mais assim. Por exemplo, Butman foi um teólogo que vamos dizer assim, revolucionou o pensamento religioso quando ele disse, olha, no dia de hoje não dá mais para a gente olhar para cima e pensar que o céu lá em cima é o que Jesus pensava na época de Jesus, o que Pedro pensava na época de Pedro. A gente sabe que o céu não tem a lua pendurada como Pedro pensava que tinha, como Jesus pensava que tinha e todos os seres humanos na época dele pensava que o sol era pendurado numa plataforma e a lua era pendurada numa plataforma. A gente sabe que isso não é. Então, não dá para a gente falar do mesmo jeito, não dá para a gente pensar do mesmo jeito. É preciso que a gente pegue aquela verdade e olhe e fale de forma diferente, sem, no caso, deixar de ser verdade. Mas, os líderes têm um papel fundamental de ouvir essa verdade, de perceber essa verdade que a sociedade mostra, que o mundo mostra e tentar ajudar, vamos dizer, os seus a terem esse olhar novo, essa visão nova, sem perder o fundamento da verdade. É, uma coisa, um dado muito interessante é que vem no encontro, veio no encontro em 2007, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde é colocado tudo isso e foi associado também esse grande encontro às religiões, às outras organizações. Quer dizer, são pontos fundamentais na orientação hoje da sociedade, não se vive mais realmente como há tempos atrás. É preciso o mundo ter um novo olhar, a sociedade ter um novo olhar, a igreja também acompanha isso, as religiões acompanham isso. Então, quando se hoje sentamos, ocupamos o mesmo espaço, hoje é impossível você achar que dentro de um espaço de trabalho tenha somente de uma determinada confissão religiosa, ou tenha... Não, a gente é impossível, hoje é muito mesclado. Não é assim também que parece que criaram vários poros, né? Ao mesmo instante respiram a mesma situação, ou seja, essa cobrança ela vem do nosso dia a dia, a sociedade ela fala pela sua vivência, pela sua experiência, e essa captação, vamos dizer assim, quando ele leva e cobra das lideranças, ele, na verdade, ele está também valorizando, porque ele leva essa atualidade da sua experiência, do seu cotidiano, e esse líder é possuidor desta maestria, vamos dizer assim, uma palavra que o professor Emmanuel usa bastante, é uma maestria, porque traduzir isso de uma forma atual, aquilo que é dentro de cada tradição sustentada pela fé, e hoje colocar dentro do contexto, da vida, do cotidiano, da sociedade. Eu acho que é um papel fundamental que as lideranças religiosas têm, e faz ser lideranças cristãs, lideranças de uma forma geral, não é? Os outros irmãos também de outras confissões, de outras denominações não cristãs, também se sentem assim, não é? um outro, porque quando você fala em lideranças, o que me veio à mente agora como preocupação, e apenas como preocupação para tentar aprofundar a reflexão, disse comumente que as lideranças enquanto indivíduos, enquanto pessoas isoladas, na cultura contemporânea, na sociedade contemporânea, cada vez mais perdem espaço, cada vez mais se tem menos lideranças individualmente importantes. Ora, sendo assim, que tipo de outras mediações ocupam este lugar? Eu, sinceramente, ao mesmo tempo que eu não posso negar que realmente a quantidade de nomes aparece menor, acho que, por exemplo, o fenômeno Lula no Brasil derrubou isso, derrubou completamente isso. Então, não é bem assim. Agora, penso que sempre haverá pessoas que conseguem, vamos dizer, ter uma um jeito, uma forma de ser que consegue captar as outras pessoas não só pela maneira de falar, às vezes só pela maneira de olhar e já capta, já cria relação em laços. Isso, acho que é essência divina dentro das pessoas, isso vai acontecer sempre. Agora, penso que o que tem acontecido é que há um fortalecimento institucional que tem crescido no mundo e esse fortalecimento institucional faz com que se valorize aspectos institucionais acima de nomes, acima de bandeiras, acima de um monte de coisa. e esses aspectos institucionais batem contra a verdade do outro, fica a minha verdade. E aí complica um bocado o meio de campo, como a gente costuma dizer aqui, no Brasil. Complica a relação, porque a gente parte do princípio que nós temos a verdade, a verdade está em mim e não as verdades. Ora, isso, qualquer pessoa que seja, que tenha realmente estudado religião, vai perceber que não é verdade, porque se Deus é a verdade e que ele é muitíssimo maior do que qualquer capacidade de compreensão humana, então a verdade, por mais correta e vamos dizer fortalecida que ela esteja a verdade humana, vai ser pequena diante de Deus. E aí eu vou ter que abrir a possibilidade, no mínimo, como possibilidade de que existe uma verdade que eu não conheço no outro. O Pensando Bem vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Aguarde, estamos de volta com o Pensando Bem e o nosso assunto de hoje. é o diálogo interreligioso. Eu queria retomar a discussão que ficou no ar no bloco anterior, falando dessa questão especificamente do Brasil. Nós temos o sincretismo religioso, que esse assunto o professor pode falar muito melhor que eu. Como é que esse diálogo interreligioso se estabelece num país que é miscigenado não só na etnia, mas também na religião? Como é que essas variantes da religiosidade convivem harmonicamente e como é que essa mediação se dá no meio de um país completamente misturado religiosamente? Bem, ainda que a gente tenha essa mistura, não é? E o reverendo Marcos na sua fala anterior dizia sobre essa verdade, as verdades, né? Que às vezes nos separam, nossas verdades. Porém, também a gente compreende que essa mesclagem ela faz parte, não é? De uma história, de toda uma história que se a gente vai buscar profundidade cada uma tem um seu relato de defesa, de abertura, de grito de liberdade. Então, essas religiões, essa mesclagem ela surge em torno disso, né? Do seu grito de liberdade, do seu grito de paz, do seu grito por socorro também. Então, trazendo um pouco mais, assim, se a gente fala, falar para o Brasil é bem complicado, mas ainda na reportagem que eu tinha, eu tive a possibilidade de ver anteontem sobre a Bahia, né? E aquela, acho que o estado mais expressivo, o lugar mais expressivo, desse sincretismo, não é? Mas é interessante como já avançou bastante esse diálogo, não é? Esse diálogo já avançou bastante. É preciso caminhar mais, é preciso abranger mais, mas também uma coisa é fato, se colocar todas. Esse nivelamento, não é? Ainda que a Declaração Universal dos Direitos Humanos diga que não há hierarquia dentro dos direitos, dos direitos, mas em algum momento, seja pela quantidade de membros dessa expressão, ou também por, não sei, talvez o espaço, não é? Dependendo do histórico de cada uma, ela vai, ela vai se expressar em menor tamanho, vamos dizer assim, mas já consegue, já se consegue dialogar, não é? Em paz, já se consegue hoje sentar para conversar sobre pontos, principalmente quando é social, principalmente o ponto, acho que hoje é muito forte a questão social, a defesa da vida, a defesa dos direitos, sempre há uma bancada bem expressiva das várias realidades religiosas, e isso é muito bom, não é? E lá na Bahia, eu acho que é o berço disso tudo, a maior expressão disso, e aqui no nosso estado não é diferente, a gente vai ver mais adiante que não é diferente também, a gente tem avançado nesse sentido, então é possível, esse diálogo, ele tem sido fomentado, ele tem sido encaminhado dentro dos documentos também que a gente hoje estuda, dentro dos documentos da própria igreja, católica, ele cita, não é? O diálogo, a importância do ecumenismo e do diálogo interreligioso, eu duvido, aliás, que exista uma religião mais sincrética do que o cristianismo, o cristianismo nasce dentro da cultura judaica, e aí começa a a bebida da cultura helênica e aí começa a se misturar pelo mundo quando ele ganha o mundo, começa a, por exemplo, nenhuma festa cristã é mais sincrética, mais misturada do que o Natal, e é simples, você vê o Natal, você vê, no Natal você vê Jesus, o menino Jesus, aí você vê de lado a árvore do Natal que era culto pagão dos povos germânicos, aí você vê a estrela que era culto pagão romano, desde a Babilônia, na verdade, pois é, você vê, é, que mais, os reis magos, magos, o povo fala magos como se magos fossem simplesmente uma palavra bonita, mas mago vem de magia, né, e assim vai, e se você percebe, você vai ver o Papai Noel, né, então, penso que, para mim, eu aprendi a lidar com o sincretismo quando eu comecei a perceber que as coisas, vamos dizer, os fundamentos religiosos, que eu, como religioso, compreendia e oferecia ao povo, não era o mesmo, vamos dizer, valor que o povo recebia, eu oferecia uma coisa e o povo recebia outra, por exemplo, vou dar um exemplo, quando a gente usa a fumaça de um incenso, para mim, pode ser, e é, a igreja diz isso, é apenas para levantar o louvor a Deus, mas para o povo que vê o incenso e que está participando da celebração, pode ser, por exemplo, tirar um espírito ruim, e aí, ele não vai dizer isso para mim, não, vamos ficar nós dois fazendo o mesmo gesto, ele pensando em uma coisa e eu outra, não é verdade? Isso eu percebi na minha experiência pastoral, então significa, o sincretismo, ele parte de um princípio profundo de cada ser humano, de cada elemento, daquilo que cada ser humano viveu em sua essência, e aí misturou dentro dele, e que os valores religiosos que a gente vive no todo, pode ter um valor único no dogma, mas quando é na relação vivida, a coisa complica. eu posso dizer, é mais uma pergunta, eu posso dizer, porque há um certo momento na história, tanto do ecumenismo e do diálogo interreligioso, se lia com muita frequência assim, quer dizer, isto estava aberto para a relação entre as chamadas religiões históricas, ou as grandes religiões, e aí se entendia o judaísmo, se entendia o cristianismo, se entendia o islamismo, hoje eu posso dizer que este discurso, a fase desse discurso interreligioso está superada, ou seja, hoje a relação está aberta para todas as formas de manifestação religiosa? Eu penso que sim, desculpe, aí eu terminei falando na frente, penso que sim, e por quê? Porque, por exemplo, essa coisa das grandes religiões, né? É muito complicado, o que é uma grande religião? É inúmero? De pessoas? Ou é no poder que ela consegue exercer? É muito complicado, porque quando os portugueses e os espanhóis chegaram no Brasil, se é inúmero, as grandes religiões eram indígenas, e hoje é minoria. Então é muito complicado isso, né? Penso que o que a gente deve perceber é que em toda religião tem verdade divina. toda religião tem verdade divina. Ou seja, eu posso dizer que em cada manifestação religiosa há sempre uma manifestação verdadeira do verbo de Deus. Sempre uma manifestação do verbo de Deus. Que talvez seja o elo, né? Que com certeza é o elo. Né? Com certeza. Que reúne todas... Agora, eu percebi em todas as conversas que a gente já teve até então, que o termo verdade aparece sempre. E a Rai fez uma observação bem interessante. Ela disse assim, às vezes, as nossas verdades nos afastam. Né? Em que medida essa verdade precisa ser respeitada e ampliada? Porque a gente costuma dizer não existe verdade, existem verdades. Né? Em que medida a gente tem que ser... Vamos usar um termo bem usado nas bandeiras. Até que ponto a gente tem que ser tolerante, né? O que que falta pra que a gente tenha a tolerância de entender que essa verdade é múltipla. Quando a gente retomar o princípio, né? Do valor, aquilo que cada religião prega, a defesa da paz, a defesa da vida, a defesa dos direitos humanos, não é? Que são divinos. A principal coisa, a imagem e semelhança é o homem, né? O homem, o ser, homem e mulher. Então, esses, eles estão diante dessa humanidade. São aqueles que resplendem e deveriam, né? A face de Deus, aquele que acolhe, não é? O exemplo disso lá no Cristo, nos cristãos, nós cristãos, nós é... citamos muito isso, né? O que que o Cristo fez? O que que Jesus fez? Não é? A sua humanidade, ela é total porque ela perdoa, ela acolhe, ela vai sempre, parece que, que contra ele, ele, algumas, algumas normas que já existiam, não é? E ele quebra tudo isso. Ele acolhe, então a tolerância também vem aí, ele não perguntou se a mulher era adulta, ele não perguntou nada disso, ele não apontou e não fez outras declarações dela que talvez pudesse fazer, ele não faz isso, não é? Mas ele acolhe, perdoa e reencaminha, então caminhar, ele não diz também para ela, olha, se você não for, não fizer o que eu estou dizendo, você está condenada, não diz isso, mas diz que ela vai, não é? Lá diz o texto que vai, não peques mais, não sei se ele disse isso também, tudo, mas enfim, não é? A questão desse pecado, qual é o sentido desse pecado, não é? para a gente também nessa tolerância, a outra coisa é que quando falamos tolerância, o que é mesmo tolerância, o que é intolerância, não é? Aquilo que faz parte do meu direito, eu quero muitas vezes utilizar para também me sobrepor ao outro, combater a intolerância, com mais intolerância, com mais intolerância, então não é bem por aí, acho que isso precisa ser melhorado, precisa ser mais aprofundado, mais discutido, nos nossos espaços também, inclusive pastorais, a gente precisa melhorar isso, porque há alguns momentos, em nome dessa tolerância, essa intolerância também acontece, então é a gente ter, é por isso que eu dizia que as verdades às vezes nos atrapalham e nos separam, porque aquilo que serve para mim, eu posso estar ferindo também, irmão, então quando eu me ponho do lado de lá, eu vou perceber que aquilo não necessitava ser daquela forma, não é? Ou que até que o outro já tem, já se predispõe também, já reconhece isso em mim, esse direito, e são determinadas posturas que os cristãos em especial, eu digo, mas a humanidade precisa deixar fluir, não é? Por pequenas, por coisas muito pequenas nós nos dividimos, brigamos, é muito, não é? Parece que somos, ao mesmo instante que somos fortes, somos também fragilizados por impressões que temos de primeiro contato, não é? Por julgamentos equivocados, o julgamento equivocado, exatamente, então a gente já se antecipa de julgado. Eu penso que a Raif usou uma frase, a primeira frase que ela usou foi a verdade, que você lembrou, foi, as nossas verdades nos separam, isso sim, há uma diferença entre as nossas verdades e a verdade, a verdade é sempre uma busca, as nossas, a gente já tomou conta, a gente já... Já se apropria, não é, reverendo? A gente já se apropria. A gente já tem ela pronta, já, né? Não é verdade? Terminada, afindada. Penso que há um provérbio, inclusive, chinês, que diz assim, se eu não me engano, chinês, que há três verdades sobre mim, sobre mim, o que eu penso que sou, o que você pensa que eu sou e o que realmente eu sou. Então, se a gente tiver, assim, em mente, de que essa verdade, necessidade nossas, ou seja, que a gente já se apropriou, que a gente já tem como pronta, ela é excludente, a gente percebe que ela não é tão verdadeira no sentido essencial, ou seja, ela é apenas uma necessidade minha de me garantir daquilo que eu quero jogar para os outros. Isso que o senhor está dizendo me chama a atenção para um conceito muito próprio da filosofia contemporânea. Há alguns filósofos, o Schopenhauer, que é um filósofo ateu, poder ir atrás da verdade já é uma coisa extraordinária. Querer achá-la é demais, não é? Mas, ao mesmo tempo, é essa a cobrança humana. É o nosso dever, a cobrança humana. Nós somos chamados como seres humanos? A nossa essência é essa. A isso. Buscar a verdade. Outra coisa, a propósito dessa questão que a Linda levantou e que me chama, me põe sempre um problema para o qual eu não tenho a solução, é que quando eu ouço-se falar das conquistas dos direitos humanos e, sobretudo, da questão do acolhimento das diferenças, eu tenho a sensação, às vezes, que estou falando do ponto de vista de alguém superior. Porque, afinal de contas, quem é o diferente? Eu ou o outro? Porque quando eu digo o diferente, mas será que eu sou o certo e o outro é o diferente, eu preciso acolher? Ou é o contrário? Eu sou o diferente e o outro quer o certo. Quem é, afinal de contas? Será que esse não pode ter por trás disso um discurso meio autoritário, meio... Escondido ainda mais, né? Escondido, é. Eu acho que quando você coloca isso, eu também tinha me perguntado isso antes, né? Acho que essa tolerância ou intolerância, ela parte sempre de mim, né? Parte da gente, né? Parte do íntimo de cada um. Por isso que também a surpreende, às vezes, quando... Puxa vida, mas você sentou com aqueles? Por isso também se surpreende quando Jesus... Mas ele foi comer na casa daquele pagão, né? Daquele cara que cobra impostos. Enfim. Então, a gente leva dentro da gente, a gente tem essa possibilidade de nutrir, de desenvolver essas... Essa habilidade, vamos dizer também assim, de acolher ou de não, ou de... Não é? De se recolher. Então, a gente... A partir do momento que nós nos sentamos para vislumbrar uma sociedade justa e tudo, todo mundo fala a mesma língua. Esquece o nosso... O nosso... Vamos dizer... O nosso compromisso ritual não é? E aí discutimos um ponto comum. Então, o Pensando Bem vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar discutindo o diálogo interreligioso. Aguarde, a gente volta já. Pensando Bem está de volta só para você que está na TV Nazaré. Nosso assunto de hoje é o diálogo interreligioso. Na semana passada, eu frequentando rede social, li uma postagem de uma pessoa que dizia assim, dê uma Bíblia ao ignorante e ele se tornará intolerante. Então, eu fiquei refletindo sobre isso. Bom, até que ponto isso tem um valor de sentença efetiva, né? E até que ponto isso é verdadeiro? Eu queria saber a opinião de vocês. Porque essa questão me veio agora, Reverendo, mais pela sua afirmação de ainda pouco. que eu só dizia que às vezes você passa algo e o povo recebe outro, totalmente diferente. Em que medida essas interpretações dos documentos e das escrituras interferem de forma positiva ou negativa no nosso relacionamento, no nosso diálogo com o nosso, com os nossos, né? Parceiros, companheiros, colegas, amigos, na sociedade como um todo. Penso que essa frase que você viu na rede social é muito forte e, infelizmente, traz uma grande verdade. e essa verdade tem realmente a ver com a questão de como o outro compreende, como o outro recebe. Às vezes, às vezes não, em determinados textos bíblicos a intolerância é muito forte. Por exemplo, se a gente olha o livro do profeta Isaías, tem momento em que o Isaías acha, pensa um único Deus. Aliás, vários deuses e o Deus dele, ou seja, o nosso Deus, é o maior e melhor dos deuses, né? De todos os deuses. Há um outro momento em que ele diz só existe um Deus e todos os outros são falsos, nada, funciona. Ora, isso como verdade é uma verdade que eu, por exemplo, para mim, também é verdade. E aí é um chamado que eu tenho muito sério e muito problemático para mim de, ao mesmo tempo, viver essa verdade, mas olhando o Deus do outro como a verdade do outro. Como é que eu diria? Por exemplo, eu não, se eu for me estender na explicação, eu vou longe. Então, eu vou contar uma história pequena para poder justificar como é que eu vejo isso. Alguém, uma vez, chegou para mim, a gente estava, a minha igreja, minha comunidade estava fora de Belém, no interior, e uma pessoa contando olhou uma pequena árvore e disse assim, reverente, o senhor está vendo aquela árvore ali? Eu disse, estou. Pois bem, uma vez a gente estava aqui conversando, de repente eu vi um facho luminoso subindo a árvore e começou a contar e ela contava aquilo e você percebia o semblante mudando e no final ela disse, era o Curupira, era o Curupira. E aí, se tocou que eu tenho uma outra visão, eu não sou amazônida, eu sou nordestino e ela parou, olhou para mim e disse, o senhor não acredita no Curupira, eu disse, depende, se você perguntar, se eu acredito como essência minha, verdade minha, eu vou dizer não, porque eu não sou amazônida, eu sou recifense, minha cultura é outra. Agora, se você quer saber, se eu acredito que isso que você me contou é verdade, sim, eu acredito, porque é verdade em você. Entende? Então, eu não tenho direito de duvidar da verdade do outro. Eu posso dizer, não é a minha verdade, não é verdade para mim, mas é verdade para o outro e Deus se manifesta a cada pessoa na verdade de cada um. Ele é a verdade. Muito bem, acho que o reverendo falou bem, né, na sua história, mas, como a gente não pega o gancho da sua história de uma outra forma, uma certa vez no encontro de liturgistas, então, um especialista lá em simbologia fez três círculos, desenhou três círculos e perguntou a alguns que estavam lá, depois de olharem bastante, o que significava para cada um. e um primeiro disse, olha, isso para mim traz a presença da força e assim também com uma expressão muito forte, a força, o corpo, a saúde, resumindo, me lembra os atletas, sabe, porque dão tudo de si, essas argolas uma dentro da outra, esses círculos mostram essa unidade. Um outro disse, para mim é a trindade e descreveu também fortemente com expressão verdadeira do que aqueles três círculos representavam. E um terceiro disse, para mim é o pai, é uma mãe e é um filho porque estão ligados pelo sangue, é o elo da família. E depois viraram para ele e disseram, e você mestre, o que acha? E ele disse, são três círculos que eu desenhei. Então, também essa história e como é passado e a forma como ela é descrita para a gente representa profundamente essa verdade. E lá num dos trechos bíblicos também é dito isso, para que a gente não julgue. Eu acho que nesse julgamento é muito básico e é muito forte também. Não cabe a nós determinarmos o que é a verdade no outro, mas sim expressarmos aquilo que temos como verdade. E aí eu sou reconhecida como anglicano, como católico, como afro, como, puxa, mas é um afro que fez isso? Puxa, mas olha, é um anglicano, puxa, mas é um católico, não é? E assim os demais. Puxa vida, ele nem é cristão, às vezes a gente diz, puxa, como é que pode fazer isso? Está grande dar um banho disso, né? Na gente. Então, como é que nós vemos isso? A expressão de Deus, ela está em quem acredita. Ela está em quem acredita, a expressão de Deus. E se ele, biblicamente, diz lá o texto, né? Criado a sua imagem e semelhança, ele vai aparecer onde essa humanidade se fizer expressar, não é? Quiser expressar. Então, não cabe a nós no julgamento, mas bem mais é viver e expressar aquilo que nós temos como fé. E o reverendo no início, bem no início mesmo, dizia, não é? Não vejo nenhuma religião, nenhuma expressão que esteja sendo instalada ou que já esteja há bastante tempo que esteja contra a vida, por exemplo. Não há. Então, isso é a presença de Deus. isso é sentimento humano. E isso ninguém pode tirar. E aquilo que está por trás, e aquilo que no bloco anterior você dizia, o que é que separa em determinados momentos, enfim, nós podemos dizer que eu falava das nossas verdades, também os nossos, o nosso histórico, os nossos, tem outras coisas, não é? Aquilo que nós acreditamos, mais aquilo que nós acreditamos como coisa pessoal, como dizia também o reverendo Marcos, aquilo que nós temos já como bloco fechado. É diferente daquilo que nós estamos construindo aqui, não é? Aqui, agora. Se Deus se manifesta, Ele vai continuar fazendo as modificações, Ele vai continuar nos nutrindo como família humana para Ele, como essa expressão. eu queria ouvir a sua opinião sobre, eu queria que o senhor, como se diz no interior, metesse a sua colher nessa conversa, pela questão, pegando de volta esse gancho do reverendo que disse que às vezes ele passa uma coisa para o povo e o povo recebe outra e essa frase, né, de que dê uma Bíblia a um ignorante e ele se tornará um ignorante. Eu queria que o senhor comentasse isso do ponto de vista até científico. Eu penso sempre assim, Linda, que em relação à formação religiosa em qualquer que seja das igrejas ou em qualquer que seja das religiões, há hoje algumas conquistas absolutamente indispensáveis para o processo de formação das pessoas, que são as conquistas oriundas, inclusive, das várias ciências. E as várias ciências trouxeram contribuições extraordinárias, né, como já dizia o reverendo, Isaías falava em determinado contexto, né, ou se falava a partir de determinadas expectativas ou a partir de determinadas obrigações que o povo precisava tomar, né, só naquela situação, nós estarmos diante de um povo escravo, nós estarmos diante da necessidade de povo que, porque escravo, adorava deuses de outras religiões, não porque gostassem, mas porque eram obrigados a tais, basta pensar no deus da agricultura, entre os cananeus, a qual os hebreus foram obrigados a adorar. Essas são coisas que vai se compreendendo ao longo. O problema todo é que você não tem como evitar o processo de massificação das informações. E aí, cada cabeça é uma sentença. Aí você não tem como fugir. Esse é um fenômeno típico da nossa sociedade com a qual nós vamos ter que conviver, nós vamos ter que aprender a conviver com isso, até porque não tem como fugir disso. Depois, a significação da cultura e a questão da simbologia da cultura para toda a humanidade é aquilo que faz com que a humanidade avance, é aquilo que é motivo, é aquilo que faz motivação, é aquilo que impulsiona a sociedade a ir para um determinado rumo ou para outro rumo. Entretanto, para quem tem fé e tem algum esclarecimento, é papel ajudar e contribuir no esclarecimento. Eu creio que esse é o grande problema. Há um grande intelectual cristão do século XX que dizia a ciência contemporânea ajudou muito e também prejudicou muito porque produziu um certo tipo de intelectual que ao invés de escrever para favorecer a compreensão do povo, escreveu para satisfazer o seu próprio egoísmo e se esqueceu de que o seu papel era ajudar na compreensão do povo. Eu acho que esse é um novo tipo de intelectual que precisa urgentemente renascer na nossa comunidade, inclusive no âmbito das universidades. Intelectuais que sejam capazes muito mais de dizer sim e o que é do que dizer o que não é, de fazer protesto em relação às coisas. eu sou daqueles que entretanto por causa exatamente da minha fé e por causa da confluência dessa cultura judaica cristã com a cultura grega com elementos do paganismo dos primeiros séculos do cristianismo que acreditam entretanto que o mundo caminhará para o tóminis isso é para que todos sejam um como Jesus quis como Jesus quer é ele que quer não sou eu quem é que seja e isso eu encontro terminei de ler agora um livro belíssimo com pensamentos do Gandhi encontro no Gandhi encontro nas religiões cristãs que não são acatólicas encontro no budismo encontro no hinduísmo de maneira geral e encontro no islamismo as pessoas infelizmente não sabem a complexidade que é a religião islâmica é linda maravilhosa cheia de cultura cheia de coisas extraordinárias infelizmente as pessoas não sabem porém aquilo que me angustia isso sim e me angustia e me angustia no sentido não de me levar para baixo mas de me impulsionar a continuar acreditando eu devolvo agora a bola para os dois se tu me permites que é o seguinte mas afinal o diálogo interreligioso aqui num mundo tão cindido por divisões num mundo tão cindido cindido por diferenças étnicas culturais econômicas políticas como anda o diálogo nesta região aqui na região norte como é que ele está sendo feito como é que está caminhando isso né que esperança nos traz essa coisa maravilhosa indispensável para a sociedade bem há há um uma manifestação bem bem organizada aliás é uma organização já né e iniciou bastante há bastante tempo é essa organização vamos dizer já se via aqui ali mas assim de forma organizada se deu num espaço muito interessante aqui que foi na associação na sede da associação amazônica de ciências da religião a SER e há mais ou menos uns talvez sete anos oito anos tinha uma turma de teologia que sentava sempre para fazer preparar suas celebrações de encerramento de abertura do semestre e lá então sentava todo mundo né todos os de todas as expressões que ali fazem parte do curso de teologia isso aconteceu de uma forma muito bacana quando essa turma concluiu fez questão de continuar se encontrando estudando mais sobre as diversas teologias não é então naquela época se criou também um chamado café teológico e a gente se encontra em vários espaços das igrejas e de outras expressões afro enfim para falar sobre as teologias e isso criou também um laço de amizade entre quem participava entre quem discutia enfim aqueles alunos aquela turma e isso levou com que no período de que acho que por ocasião do fórum social mundial do fórum de teologia isso fez agregou mais esse mesmo grupo e ampliou também outras pessoas passaram a fazer parte outras expressões e ali então se formou o GT interreligioso naquela época se formou o GT GT é um grupo de trabalho exato então esse GT interreligioso ficou responsável pelo GT de cultura dentro do do fórum do fórum mundial primeiro do fórum de teologia e depois foi para o fórum social mundial tivemos entre os dois fóruns o fórum ecumênico sobre a água que aconteceu também aqui em Belém na época do Orani ajudou bastante a gente então organizou tudo isso e isso foi fechando quer dizer não fechando assim no sentido de mas na organização isso mais tarde no momento já que encerrava aquele momento do fórum social mundial esse GT de trabalho se formou como comitê interreligioso nós temos o comitê interreligioso aqui no Pará ele é formado pelas várias tendências afro por várias expressões mesmo aqui não posso nem contar quantas mas só algumas estrela do oriente tambor de mina seixo noie uica santo daime hari krishna são algumas expressões dentro desse comitê que hoje se organizaram e estão aqui no Pará e que surgiu assim como vamos dizer grupo efetivamente a partir de uma coisa muito concreta que foi em 2005 aquele aquele prebicito contra ou a favor do desarmamento então o pessoal se uniu para defender o desarmamento e nessa história quando terminou o prebicito a grande pergunta que ficou e aí paramos aqui aí decidimos que não e a gente continuou nessa nessa busca nessa conversa e veio o fórum mundial o fórum social mundial e o fórum social o fórum teologia e libertação e como o Rai disse a gente se enraizou ainda mais na nossa necessidade do diálogo hoje existe o comitê em Belém e é é interessante porque geralmente o diálogo interreligioso ele nasce da sociedade das lutas sociais das necessidades sociais e fica por aí né no máximo tem uma outra celebração e pronto mas o nosso comitê aqui em Belém entrou com muito mais profundidade o nosso comitê por exemplo se reúne com a frequência e as pessoas por exemplo fazem fazem uma reunião em tal canto e nesse dia a Wicca por exemplo vai falar sobre sobre como ela vê Deus como ela trabalha na sua cultura na sua vamos dizer suas liturgias e etc e vai responder pergunta também mas ou seja cada um aprende do outro o que é o outro não é eu que vou falar como é o outro é a própria própria religião isso é muito interessante gente a conversa quando está boa o tempo vai embora né é verdade muitíssimo obrigada pela presença de vocês a gente deseja muito sucesso para vocês nessa luta pelo diálogo entre as religiões muito obrigada o Pensando Bem de hoje fica por aqui a gente se encontra na semana que vem até lá